Bom dia pessoal, bom dia, tudo bom? Bom dia pro irmão, rapaíba Peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, o meu Ricardo, que não se inscreva No meu canal de sininho, bom dia pro Brasil Bom dia pro pai, bom Eu vou filmar o céu Bom dia, bom dia 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 Bom dia